Sim, seu Fulgêncio, Lázaro está furioso comigo porque eu nunca disse que o senhor era o pai dele e agora ele não quer que o nosso filho tenha o seu nome. Mas, bem, Lúcia, você tem que convencê-lo. Esse menino tem que se chamar Fulgêncio. Mas não posso perdoá-lo, seu Fulgêncio. Por favor, por favor, mas tem que perdoá-lo. Eu entendo a sua dor, mas entendo Lázaro também. Ele está desesperado e pode tomar uma decisão errada. Então que tome, seu Fulgêncio. Por favor, por favor, Lúcia. Não, não, eu lamento seu Fulgêncio. Eu não vou perdoar a traição dele. Meu bebê e eu não merecemos isso, com licença. Eu tenho que voltar ao trabalho. Lázaro. Oi, meu amor. Que prazer ver você. Olha, por favor, eu não estou bem. O que houve? Por que está assim, hein? Isso não é da sua conta. Lázaro, meu amor, eu amo você. E não gosto de ver você assim. Olha, eu faria qualquer coisa pra ver você feliz. E se pudesse, eu convenceria a vir comigo pra longe. Muito longe, onde ninguém nos conheça. Pra que eu possa te dar todo o meu amor. Você faria isso mesmo? Sim. Por você, eu sou capaz de ir ao fim do mundo se me pedir. Olha, não devia dizer essas coisas, porque numa dessas, eu aceito e dou o fora desse povoado. Sem o amor da Lúcia, não há nada que me prenda a esse povoado. Nada. Meu amor, não sabe como eu fico feliz em ouvir você falar assim. Mas enquanto eu decido, por favor, não quero que se aproxime. Vou pensar seriamente. E talvez... Talvez seja melhor recomeçar uma vida bem longe daqui. Eu sei que vou convencer ele. Claro que vou fazer isso. Pensei que já tivesse ido. Não podia ir sem falar com você. Se quiser ser feliz com outra pessoa, tem todo o direito. Sim. Pode fazer com a sua vida o que quiser, mas... Por favor, tem que me ouvir. Por favor, não se case com Irna. Ai, chega, Damien. Não começa de novo, por favor. Você não tem o direito de me pedir nada. Sendo que você está formando uma família com a Esther. Marina, por favor, você sabe que isso não é verdade. Foi tudo armação da Estherzinha. Marina, por favor, me preocupa muito o seu casamento com o Irna. E isso não é ciúme, não é insegurança, não é nada. É só medo que ele faça alguma coisa com você, entende? Você acha que o Irna pode me machucar, sendo que é a única coisa que ele me fez só me dar seu apoio? Por favor, pare de insistir. Bom, olha, é que... Se quiser, eu vou embora. Hoje mesmo, eu vou embora. Hoje mesmo, eu vou embora. Não apareço mais aqui, eu... Eu desapareço, Marina. Eu vou embora da sua vida pra sempre. Por favor, não se case com o Irna. Faça isso pela nossa filha, por você. Não faça por mim, faça por vocês duas. Por favor. Não importa mais o que você me diz. Eu tomei uma decisão. E vou respeitar isso. Eu não acredito... Que o Irna possa me causar tanta dor. Como você me causou. Pelo visto... A Marina insiste em não resolver as coisas entre vocês. Ela não quer acreditar em mim. Não me dá uma oportunidade. Rebeca... O que mais me preocupa é que o Irna esteja perto de vocês. Da Marina... Da minha filha... Por favor, nunca as deixem sozinhas. Da Marina, minha filha e principalmente a dona Beatriz. Não as deixem sozinhas com o Irna. Eu não gostei nada da forma como ela reageu quando o Irna entrou no quarto. Não se preocupe. Fique calmo. Eu também percebi que a Beatriz se altera muito quando o Irna está aqui. Pode ter certeza que... Que eu vou estar de olho sempre. E minha irmã nunca vai ficar sozinha com o Irna. Eu agradeço. Eu perguntei. Eu pedi que me dissesse e o senhor se negou. É que eu não podia quebrar a minha palavra. Sua mãe sempre me pediu para não contar. Todos... Todos mentiram para mim. Sabe como eu me sinto? Não tinha o direito de me tratar assim. Filho, pode se acalmar. Não é tão grave. Não é? Olha, eu vou dizer o quão grave é, tio. Estou pensando seriamente em ir embora do povoado. Bom, e acha que vai ganhar alguma coisa fugindo dos problemas? Não me decepcione, Lázaro. Não se comporte como um covarde. Você também cometeu erros. Mas isso não tem nada a ver. Assuma a sua responsabilidade e enfrente! O fato de ter descoberto que Fulgencio é seu pai não muda quem você é. Não permita que uma verdade, por mais difícil que seja, leve você a tomar uma decisão que possa destruir a sua vida completamente. Não é mais um menino, Lázaro. Você deve se comportar como um homem de verdade. Cidade do México. Minha filha Marina e Hernan Saldanque estão planejando se casar. Como pode imaginar, eu estou muito preocupada, sabendo o tipo de homem que Hernan é. Por isso eu o chamei. Por favor, comandante, tem que detê-lo nesse momento. Nada me faria mais feliz do que mandá-lo à prisão. Mas eu já disse, Ernesto Contreiras, nunca depois contra o Hernan. E por não ter provas suficientes, eu não posso prendê-lo. Mas tem que fazer alguma coisa. Não posso permitir que a Marina corra o risco que esse... que esse homem maldito a machuque. Vamos supor que Hernan Saldanha tenha várias dívidas com a justiça. Mas graças a ele, eu pude prender o Ernesto Contreiras. E isso torna uma testemunha protegida, me entenda. Mas eu não posso ficar de braços cruzados, comandante. Hoje mesmo eu vou à Nossa Senhora do Mar. Eu mesma vou proteger a minha filha de Hernan Saldanha. Com a minha vida, se for necessário. Tenho que calar a Beatriz de qualquer jeito. Precisa de alguma coisa, senhor? Não. Marcelino, não quero que ninguém me incomode. Sim, senhor. Marcelino, espera. Vá à farmácia. Comprei os frascos de comprimidos para dormir que tiver. Desses que se compra sem receita. É pra já, senhor. Eu acho que eu vou colocá-la pra dormir em um doce e prazeroso sonho. Lago Acamaya. Agárrense que já chegou a marqueria. Vamos! 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 Eu me entrego com a alma e com a vida Cada vez que me enamoro eu posso ser palomerida E me enredo sem temor e sem medida Eu vim vê-la porque eu estou muito preocupada com você. Sei que vai se casar com o Hernan. E esse seria um erro muito grave. Quem disse a você que eu estou noiva dele? O Damien? Olha, não importa quem me disse. O que importa é que você não deve se casar com esse homem. Ele é um criminoso. Bom, se ele é realmente um criminoso, então por que não está preso? Eu espero que não esteja acusando ele só porque é o novo dono da empacotadora. Não confunda uma coisa com a outra. Se as autoridades não prenderam o Hernan, é porque não há provas suficientes que o condenem. Além disso, ele é uma testemunha protegida porque foi ele quem entregou Ernesto Contreiras. Eu sei. Foi ele mesmo que disse. Isso mostra que é sincero comigo. Não, Marina. Você está enganada. Eu imploro que não permita que a sua dor, pelo que está acontecendo com o Damien, a condena a uma vida de sofrimento ao lado desse homem. É que eu não tenho por que acreditar em você. Mentiu desde o primeiro dia. Por que não mentiria agora? A única coisa que eu sei é que está do lado do Damien. E usa o mesmo argumento para me separar do Hernan, mas... Pode ter certeza que não vai conseguir. Muito obrigado por vir essa noite comemorar nosso noivado. Garanto que vai passar uma noite maravilhosa. Meu amor. A primeira de muitas noites. Onde vamos aproveitar o nosso amor? Vamos brindar. Vamos brindar pelo nosso amor que será eterno. A primeira... Para ser como uma reina sem reino, O Hulk, o Hulk, o Hulk, o Hulk, Porque um dia ela mora. O que é meu filho? Eu sou eu, valente, Arrogante, explosiva. Por isso andando e sendo, E já vai a malder, Nisso eu acho que todos concordamos, não é? A senhorita Marina está cometendo um grave erro ao se casar com a Hernan. Mas ainda estou a tempo de evitar, Bagri. E não por ciúmes. Não por ciúmes, na verdade, pela segurança da minha filha e da Marina. Ela tem que entender que o Hernan pode machucá-las. E o que vai fazer para evitar esse casamento? Não sei, não sei, mas eu vou procurar uma maneira de impedir. Fica tranquilo, capitão, que eu tenho certeza que independente do que fizer vai dar certo. Além disso, sabe que tem todos nós com você até a morte. Claro, claro. Ei, capitão, você se dá bem com a senhorita Madalena, não é verdade? Bom, eu tenho convivido com ela, mas pouco. Por quê? É que a vimos caminhando pela praia, muito triste. Você sabe o que aconteceu? É, parece que está sofrendo muito. Aliás, ela nunca veio para o bar se divertir. Pois é. Acontece que a Madalena teve uma vida muito diferente da Marina. Cheia de sofrimentos, mas é uma mulher forte. Uma mulher digna de se admirar. Aliás, o álcool foi um dos graves problemas que teve, por isso com certeza não vem ao bar. Não quer cair na tentação de beber. Não resta dúvida que herdou essa força da mãe. Marina não pode se casar com a Hernan. Por mais que eu tenha tentado conversar com ela, ela não quer entender isso. Não. Deve haver alguma maneira de fazer isso, mas... Esse casamento é um grave erro. Como vamos convencê-la? Temos que nos apressar, Mercedes. O tempo passa rápido demais e quando percebermos, a Marina vai estar perante um altar se casando com este maldito homem que vai arruinar a vida dela. Calma, calma. Eu entendo. Está angustiada. Não, não, não se angustie. Eu vou encontrar uma maneira de evitar esse casamento. Eu prometo pra você. Calma, minha Beatriz, calma. Seremos muito felizes quando nos casarmos. Você verá. Porém, não me esqueci, hein? Quem me machucou muito me tratou muito mal. Lembro quando me deixou plantado em nosso primeiro noifado para se casar com o da minha. Hã? Como? Me deixou porque... Porque amava o da minha. Não repita isso nunca mais! Não repita isso nunca mais! Me perdoa, meu amor. Me perdoa, eu não queria fazer isso. Me perdoa, não fica brava comigo. Por favor, eu sinto ciúmes do da minha. Por favor. Me perdoa, meu amor. Me perdoa, por favor. Você vai me perdoar. É boazinha. É boazinha. Você foi ave de paso. E não sei o que é isso. Me fui acostumbrando cada dia mais a ti. Nós dois inventamos a aventura do amor. Eu tornou a minha vida. Você me perdoa, meu amor. E depois eu fiz perdida. Eu te vi perdida. Eu te vi por te. Eu te vi por te. Eu te vi perdida. Eu te vi por te. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada, obrigada, obrigada por essa notícia. O fato de eu saber que o Ernesto está longe das minhas filhas e que não poderá mais nos machucar é uma preocupação a menos para mim. Eu fico muito feliz em ouvir isso, Dona Mercedes, mas ainda parece preocupada. Por quê? Comandante, estou muito preocupada. Isso me tira o sono. Como sabe, eu não consigo dormir pensando que a Marina vai se casar com o Hernan. É que ela não pode se casar com esse homem e eu não posso permitir. Por sorte, o Dr. São Miguel me deu outro frasco de comprimidos para o Sr. Hernan. Se não, eu acho que já teria me despachado com esse gênio que ele tem. E que é isso aí, Marcelino? É um medicamento, Sr. Hernan. Na verdade, eu tenho muita dificuldade para engolir o comprimido, então pensei em triturá-lo para que seja mais fácil de tomar. Dá um gole. É? Dá um pão gole. Sim, senhor. Mais. Isso só, senhor. Bebe mais. Assim eu posso tomar meu medicamento. Bebe mais. Mais? Tudo. Leva o café da manhã na piscina. Eu tenho um convidado. É pra já, senhor. Meu Deus. Espero que esse comprimido não me faça mal. Agora eu terei que preparar outro suco para o patrão. Isso não me agrada. Encosta aí. Tudo bem? Senhor, que bom que apareceu. Tomara que possa me ajudar. Não pode obstruir o caminho, senhorita. Sim, eu sei. Mas eu vinha dirigindo e o meu carro estragou. De repente, o volante travou. E na hora de frear o carro, derrapou e... Atenção, rapazes. Já verificou o óleo de transmissão? Talvez tenha vazado na hora que... Estão cercados. Recolham as armas. Quieto. Devagarzinho. Todos no chão. Abre essa porta ou seu comandante morre. Não abra a porta, mesmo que me matem. Esse desgraçado não pode escapar. Não abra. Abre ou eu mato você. As chaves das algemas. No chão. Maus à nuca. Tira as algemas. Para que aprendam que ninguém se mete comigo. Madrinha. Pai. Sempre venho visitar vocês, mas dessa vez eu trouxe... O próximo capitão do Tempestade. Madre Eusébia. Eu quero que ele também aprenda... A honrar a memória de vocês. Agora, mais do que nunca, sinto falta dos seus conselhos. Não sei o que fazer. Apesar dos meus esforços para proteger a Marina, ela não... Não me permite. Não quer me perdoar. O que eu faço? Por favor, me ilumine. Para sonhar. Para sentir. Para contar-lhe a...